Olá, tudo bem com vocês? É a professora Rosana. Espero que vocês estejam muito bem. A professora está com muita saudade de vocês. E hoje a gente vai ouvir uma história. O nome da história é O jacaré foi passear lá na lagoa. Eu fui passear lá na lagoa. Vocês vão fazer junto comigo. Conforme a professora for contando a historinha e for cantando, vocês vão acompanhando a professora. A gente canta junto e faz o gesto junto também. Tá bom? Era uma vez um jacaré. Esse jacaré morava lá na beira da lagoa. Um dia ele acordou com um barulho assim. Era a barriga do jacaré porque ele estava com muita fome. Então... O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Então... O jacaré parou... Olhou... O jacaré... Viu um peixinho que estava nadando... Abriu a boca ali. Olhou... Não pegou o peixinho. O jacaré ficou tão triste. Mas aí, o jacaré foi passear na lagoa O jacaré foi passear na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Aí, ele parou, olhou Viu um peixinho que estava nadando Abriu a bocainha Não pegou o peixinho E a barriguinha do jacaré continuava a bocar Então, o jacaré foi passear na lagoa O jacaré foi passear na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Então, ele parou Olhou Viu um peixinho que estava nadando Abriu a bocainha Pegou o peixinho Ele comeu o peixinho E a sua barriguinha ficou bem cheia Então, o jacaré foi passear na lagoa O jacaré foi passear na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por ali Foi por ali Então, o jacaré estava com a barriguinha O jacaré estava com a barriguinha E a barriguinha Deitou Fechou os olhos E dormiu E dormiu E dormiu E dormiu Hoje Tant Su